Olá galera que acompanha o canal e podcast Quer Que Eu Rezenhe, aqui é o Daniel, de volta com o quadro top top, dando sequência aqui aos meus álbuns preferidos por ano, o primeiro que eu fiz acho que foi 68, salvo engano, e hoje vou falar dos meus álbuns preferidos de 1976. Eu, como de costume, darei ênfase fazer o meu top 5, né, mas vou citar aqui também os meus, o meu top 10, né, seria da décima-sexta posição. Em décimo lugar, agradeço aqui o nosso amigo do canal Jordival, vulgo Valmetal, que resenhou esse álbum pra gente aqui, não conhecia, fui escutá-lo justamente por causa da resenha do Jordival, estou falando do álbum Rainbow, do álbum Rising, perdão, da banda Rainbow. Vou deixar até aqui o link, aqui ou aqui, né, o card pra resenha do Jordival, e eu gostei, gostei do álbum, evidentemente tanto que ele tá aqui em décimo lugar, mas pra mim tem uma música, que aliás é a música que o Jordival mais indica na resenha dele, né, ele disse se você tiver que escutar uma música desse álbum, escute essa, pra ver se você vai gostar, e de fato essa música, essa música, não que o resto do álbum não seja bom, mas essa música, pra mim, quase que carrega o álbum nas costas, eu estou falando da música Stargazer, que é um épico, um hard rock de primeiríssima qualidade, de fato, que faixa, e cantado, talvez pelo maior vocalista, embora em termos de estatura, talvez tenha sido o menor, né, mas um dos maiores, se não o maior vocalista, de hard rock barra metal, de metal, né, vamos colocar assim da história, Rony James Dio, né, o Rainbow, que foi a banda formada pelo Rich Blackmon, né, lendário, o guitarrista, após sair do, de purple, né, e nessa primeira formação, contou com ninguém, ninguém mais, ninguém menos que Rony James Dio, nos vocais, então, a faixa Stargazer, realmente, é a, é a estrela do álbum, a estrela que deve ser fitada, escutada, escutada desse álbum, décima posição, Rising, do Rainbow. Em nono lugar, destaco o álbum Dirty Deeds Don't Dirt Sheep, quase um trava-línguas, né, do ACDC, ou como dizem lá na gringa, né, ACDC. E, é um álbum bacana também, mas assim como a Stargazer carrega nas costas o Rising, na minha opinião, aqui tem uma faixa que se destaca muito mais do que todas as outras, que já foi minha faixa preferida do ACDC, eu tô falando da belíssima balada, bluseira, Ride On. Uma, uma, essa já foi não só a minha música preferida do ACDC, como já foi uma das minhas músicas preferidas da vida, e no quesito Dor de Cotovelo, então, se bobear, tá no meu top 5. É, eu costumo dizer que eu não, que o blues não é exatamente um gênero que eu gosto, é, assim como o jazz, por exemplo, mas eu, eu costumo gostar muito de algumas músicas que são muito influenciadas por esses gêneros. e, e é o caso aqui, a Ride On é um blues de primeiríssima qualidade também, é, uma faixa fantástica, muito bem tocada e muito bem cantada, né, pelo, pelo, entre aspas, primeiro vocalista, que não, de fato, não foi exatamente o primeiro vocalista, mas, né, o vocalista que antecede o Brian Johnson, né, o Bom Scott, da primeira fase, digamos, do ACDC, né, que vai até o álbum Highway to Hell, é, ele morre, né, infelizmente, após gravação desse álbum, e o Bom Scott canta ela de uma forma muito interessante, muito bacana, é, até mesmo sarcástica, às vezes, então, o vocal combina demais ali, com a bela melodia, né, um blues extraordinário, uma faixa memorável, que é Ride On. Nono lugar, então, Dirty Deeds, Don Dirt Ship, do ACDC. Em oitavo lugar, é, uma banda que, é figurinha carimbada aqui, no, 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 top álbuns dos anos 70, né, é, assim como o Led Zeppelin também, tá aqui em quase todos os anos, nesse ano, não, porque o Presence eu acho o álbum mais fraco, ou menos forte do, do Led, né, aliás, eu não, não gosto, acho, não acho ruim, mas acho um álbum mediano, podem me fuzilar. É, mas aqui eu tô falando da outra banda emblemática aqui, nos anos 70, né, é, dentro do hard rock, né, barra metal, que é o Black Sabbath, e o álbum em questão Technical Ecstasy. É, um álbum talvez subestimado na discografia da banda, e o meu destaque aqui vai pra lindíssima faixa It's All Right, que é cantada pelo Batera, né, o Bill Ward, se não me engano é o Bill Ward mesmo, né, e, e parece que até o Guns N' Roses depois, é, regravou essa faixa, né, naquele álbum lá do Spaghetti, né, Spaghetti Incident, eu acho, que é um álbum só de covers e tal, é, mas eu nem lembro como é que é com Guns N' Roses e nem faço questão, vá na original, que com certeza é melhor. Fica aqui, então, a dica, a faixa It's All Right, e o álbum oitava posição Technical Ecstasy, Black Sabbath. Em sétimo lugar, um álbum do Brian Ferry, que à época era vocalista do Roxy Music, né, engraçado que eu, apesar de ser uma banda muito incensada e tal, eu gosto de algumas músicas, mas não há nenhum álbum do Roxy Music que eu goste mesmo, né, nessa hora o nosso amigo aqui, Breno, Thales, talvez até o André, estão dando piruetas aí, e fica a dica pra eles fazerem algum quadro aqui sobre o Roxy Music, mas aqui eu vou destacar o Let's Stick Together, o álbum solo do Brian Ferry, que já fazia uma carreira solo paralela ao Roxy Music e depois continuou, né, com uma carreira solo de sucesso, fez até mais sucesso solo que com o Roxy Music, né, principalmente com o álbum de 85, agora eu esqueci o nome, que entre outras tem a incontornável Slave to Love, né, que eu adoro, aliás. E a música que eu destaco aqui é um standard, né, um clássico aí que ele regravou, que é a Heart on My Sleeve, é uma faixa que eu acho bem bacana, e é um álbum que eu acho muito homogêneo, né, os álbuns que eu citei até agora sempre tem uma música assim muito acima, aqui não é exatamente o caso, mas é a música que eu mais gosto. Sétimo lugar, Let's Stick Together, Brian Ferry. Em sexto lugar, um álbum que eu comentei recentemente aqui no canal, que é Estudando Samba, do Tom Zé. Aqui eu destaco duas faixas, a faixa To e a faixa Doi. Não vou entrar em detalhes, porque foi recentemente, não exatamente resenhado, mas eu falei um pouco sobre o álbum, né, que eu falei de um box do Tom Zé, que foi lançado em 2017, com quatro álbuns lançados nos anos 70, quatro dos cinco de estúdio que ele lançou. Vou deixar o card aqui também, pra quem se interessar. E agora vamos entrar no Top 5, propriamente dito. Em quinto lugar, Desire, Mr. Bob Dylan. É um álbum que eu também já comentei aqui, fiz meu Top 5 do Dylan, então eu não vou também me alongar. Faixas que eu destaco aqui, se fosse fazer um Top 3, né, seria Hurricane, a faixa que abre o álbum, o maior sucesso do álbum, um dos maiores do Dylan, né, a faixa 3, Mozambique, e isso no lado A, né, no lado 2, ou lado B, destacaria a faixa 2, Romance em Durango, que o Fagner, até, Raimundo Fagner, até fez uma versão em português, e um cover, praticamente, né, porque ficou muito parecida. Quem quiser saber mais minha opinião sobre esse belo álbum, vou deixar aqui o card também, vai aparecer em um dos cantos aqui, eu nunca sei exatamente qual, que tá lá no meu Top 5 álbuns do Bob Dylan. Em quarto lugar, aqui sim nós vamos ter uma novidade pra mim, né, que é um dos clássicos do grande David Bowie, Station to Station. É um álbum que tem apenas seis faixas, né, esse tipo de álbum, quando ele é bom, geralmente ele ganha pontos nos meus tops, né, porque como eu sou sistemático, né, pra não falar doente, tem um certo toque, eu dou nota pra cada música, depois faço a média e daí tem a nota do álbum. E aqui é um álbum de transição do Bowie, né, eu não sou grande especialista na discografia do Bowie, embora já tenha escutado quase tudo, com exceção, acho que, dos dois últimos álbuns, mas, pelo que eu li, é um álbum de transição, o Bowie saindo daquela fase ali de My Soul, né, barra funk, e entrando aqui depois na famosa trilogia de Berlim, né, que aí tem um álbum que eu gosto bastante dele também, aliás, pra ser sincero, como não se deve ser, eu só gosto mesmo de dois álbuns do Bowie, esse daqui, e o álbum seguinte, o Low, né, que é o primeiro da trilogia de Berlim, né, Low Heroes e Lodger, né, acho que é isso. E aqui também, eu tava estudando, é o último álbum que ele tem, que ele encarna essa persona aqui, né, o Tim White Duck, um dos personagens que o Bowie criou, né, entre outros tem o Zig Stardust, né, o mais famoso, e o Tim White Duck era, nas palavras do próprio Bowie, uma espécie de ariano amoral, né, uma espécie de lorde, assim, que canta sobre amor, mas não sente absolutamente nada, né, um cara gélido, enfim, e é o último álbum que ele encarna, então, essa persona, aqui, inclusive, salvo engano, é uma imagem do filme O Homem que Caiu na Terra, alguma coisa assim, parece que ele gravou esse álbum logo depois das filmagens desse filme, eu não assisti ainda, né, e foi um álbum gravado, talvez no auge do vício do Bowie, né, em cocaína, e, inclusive, eles dizem que não lembram, lembram quase nada das sessões de gravação, porque tava quase todo mundo chapado, enfim, e aqui os meus destaques vão pras faixas World on a Wing, que eu acho que ainda, posso tá falando bobagem, como eu disse, não sou um grande conhecedor aqui, e nem exatamente um fã do Bowie, mas eu acho que ainda tá com aquela pegada do álbum anterior aqui, o André Marques aqui do canal, que adora o Young Americans, né, eu acho que é o álbum que antecede esse, que tem uma pegada mais soul ali, que flertando com a música estadunidense, né, acho que ainda tem uma pegada, sim, apesar que a letra, me parece que é sobre a questão religiosa e tal, não me lembro bem, essa é a faixa 3 aqui, né, é a terceira do lado A, salvo engano aqui, são três músicas pra cada lado, né, porque são apenas seis, e no lado B nós temos aqui a minha preferida, que é a segunda, né, que é a Stay, aqui já é uma faixa que a guitarra manda brasa, né, Carlos Alomar, grande guitarrista aqui, debulhando a guitarra, um riff espetacular, e aqui essa faixa já me remete mais a fase glam mesmo ali do próprio Bowie, né, da cena ali anterior dele, né, e o trabalho aqui, do instrumental em geral, mas da guitarra em particular, espetacular, e o outro destaque meu é a última faixa, o Wild is the Wind, que é um cover, ou uma versão, né, é um standard aí da música estadunidense, foi gravado até pela Nina Simone e tal, e o Bowie aqui faz uma versão dela, ficou bem bonito também. Então, quarto lugar, um dos clássicos aqui, né, considerado um dos maiores álbuns do Bowie de todos os tempos, Station to Station, o senhor David Bowie, o camaleão, pra variar, né, pra usar essa expressão. Agora entrando no pódio, aqui só vai dar Brasil, de agora em diante, é só Brasil. Terceiro lugar, há 10 mil anos atrás, Mr. Raul Seixas. Esse eu tenho também em CD, embora meu CD não esteja funcionando, mas ele tá aqui, zero bala, não sei porquê, meu som não leu, peguei até numa promoção, vai ver que eles fizeram a promoção por causa disso. E aqui nós temos um dos álbuns mais clássicos do Raul, né, nós temos aqui grandes sucessos, né, mas os meus destaques aqui vai pra faixa 2, aqui no lado 1, né, ou lado A, como queira, meu amigo Pedro, talvez uma das últimas parcerias dele com o Paulo Coelho, né, Pedro parece que era o pai do Paulo Coelho, né, essa música pra mim é muito cativante, não chegou a ser exatamente um sucesso, né, do Raul, mas também não é exatamente no lado B, né, fica ali, talvez um sucesso menor, não sei, né, Pedro, onde cê vai, eu também vou, tudo a cabo, de começo, meu amigo Pedro, grande faixa, depois no mesmo lado aqui a faixa 4, Quando Você Crescer, outra parceria dele com o Paulo Coelho e com o Jay Vacker, né, o guitarrista, que é muito bacana também, né, o que você vai ser quando você crescer? Traz alguns questionamentos muito interessantes, né, o Raul e o Paulo Coelho, no caso, eles usavam ali uma abordagem pop, mas colocavam ali, né, algumas críticas, algumas coisas ali, alguns comentários sarcásticos, né, e é o caso aqui de Quando Você Crescer. É um álbum muito divertido, né, como muita coisa do Raul. No lado 2, destaco aqui a primeira faixa, eu também vou reclamar, né, que o Raul dá uma zoada que acredito que é dele e do Paulo Coelho, eu acredito que no Belchior, né, aliás, tem a ver com algum spoiler que vai aparecer aqui também, né, então ele fala, né, que se a moda agora é pra fazer sucesso, é lançar disco de protesto, aí ele fala, também vou dar uma reclamadinha, porque eu fui o primeiro, né, então é interessante, o Raul, ele fazia isso, né, eu não sei se isso aqui era coisa dele ou do Paulo Coelho, mas eu acho que isso que seja dele, ele dava umas cutucadas, às vezes, no Caetano, no Belchior, né, alguns caras aí da música popular brasileira, né, caras, né, alguns gênios, né, da música popular brasileira, e claro, a última faixa, né, a homônima que Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, quer dizer, o álbum se chama Há 10 Mil Anos Atrás, e a música Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, outra parceria dele com o Paulo Coelho, né, dispensa maiores comentários, um dos maiores sucessos do Raul, né, uma letra genial, né, muito bacana. Em segundo lugar, pra mim, o disco, meu disco preferido, deste senhor aqui, ó, Chico Buarque de Holanda, meus caros amigos, eu sei que quase todo mundo, a começar pela crítica, considera o Construção a obra-prima do Chico, mas pra mim, esse aqui é o melhor álbum pro meu gosto pessoal, subjetivo, isso aqui pra mim é quase uma coletânea, né, se eu for fazer minha coletânea do Chico Buarque, como provavelmente já fiz, vai entrar esse disco quase todo, eu tenho ele também em CD aqui, uma versão que saiu da Abril, saiu a coleção aqui de alguns dos principais álbuns do Chico, e aí é um CD livro, né, ainda não li, mas parece que é muito bem feito, contando ali o contexto da época, né, pra além da, do contexto do álbum em si, né, mas o, aqui o ano de 76, né, o Dona Flor, seus dois maridos e tal, tem uma, uma linha do tempo aqui, muito bem feita, assim, aliás, é uma coleção, nosso amigo do canal aqui, o Fernando, que tá devendo uma resenha pra gente desde o início, né, ele tem o box com essa coleção aqui, e só me resta invejá-lo, mas isso aqui é sensacional, e eu tenho uma relação até afetiva, né, com esse alvo, claro, afetivo em algum nível com todos que eu tô citando aqui, mas esse pra mim talvez seja que eu tenha a relação mais afetiva, porque eu cresci com esse vinil em casa, né, não sei se era do meu pai, da minha mãe, de um dos dois, acredito, né, suponho, e desde criança eu gostava disso, eu adorava ficar escutando Mulheres de Atenas, O que será que será, enfim, e já que eu citei aqui algumas faixas, o que é que eu destaco aqui? As duas que eu já citei, né, O que será, Flor da Terra, com participação do Milton Nascimento, tem uma outra versão dessa música, né, que muda um pouco a letra, ou muito, né, não lembro agora exatamente, depois vem Mulheres de Atenas, que é uma parceria do Chico com Augusto Boal, com a faixa lindíssima, né, eu me lembro quando eu estava no segundo grau, e uma colega, uma professora de português passou essa música, e uma colega foi ler, ela leu Mulheres de Atenas, aí você já imagina um bullying, né, aliás, esse lado A aqui é praticamente perfeito, né, porque logo na sequência de Mulheres de Atenas, a terceira faixa vem Olhos nos Olhos, né, que ficou também muito marcada pela interpretação brilhante da Maria Bethânia, né, que é aquele clichê, né, do olhar feminino do Chico, né, que as mulheres muito admiram, né, adoram, suspiram, enfim, e fechando o lado A aqui, a faixa 5, vai trabalhar vagabundo, também excelente, né, essa só apenas do Chico, apenas, entre aspas, né, o lado B, pra mim, ele já não é tão bom, eu acho bom, claro, mas pra mim o destaque vai pra última faixa, né, a parceria do Chico com o Francis Raimi, meu caro amigo, um dos maiores sucessos do Chico, né, também dispensa maiores comentários. Então, medalha de prata, meus caros amigos, Chico Buarque, de Holanda, medalha de ouro, acho que vocês já imaginavam, tá aqui atrás de mim, alucinação do grande, genial, imenso, Belchior, tem em CD também, é o álbum, né, que a crítica e as pessoas em geral consideram a obra-prima do Belchior, e talvez realmente seja, mas, pra mim, como eu gosto de ser do Contra, o meu álbum preferido do Belchior, eu já resenhei ele aqui, resenhei mais ou menos, né, falei muito de uma música em particular, que é a minha preferida, que é pequeno mapa do tempo, mas o meu álbum preferido do Belchior é o álbum do ano seguinte, que vai estar aqui, já dando explicação, spoiler, né, no top de 77, que é Coração Selvagem, também vou deixar o card aqui ou aqui, pra minha, entre aspas, resenha, na época a gente fazia vídeos mais curtos, né, então acabou que eu foquei mais em uma música, esse álbum merecia até uma resenha mais completa, mas falando aqui do Alucinação, que é o álbum em questão, né, talvez a melhor definição desse álbum seja do próprio Belchior, uma vez eu vi uma entrevista dele à época do lançamento, ele dizendo algo mais ou menos assim, a música brasileira feita até agora foi uma música de evasão, e esse, de escapismo, ou de evasão, alguma coisa assim, e esse é um álbum de confronto, ele não falou exatamente com essas palavras, mas o sentido era esse, né, então acho que isso define perfeitamente a alucinação, tanto é que o Emicida até foi buscar no Belchior aí, o sujeito de sorte e tal, né, mas é um álbum de confronto, né, aqui não tem escapismo, aqui ele toca na ferida, ele corta a carne, né, como diz lá em Apalo Seco, né, eu quero que esse canto feito faca corte a carne de vocês, então ele vai, é o rapaz latino-americano metendo o dedo na ferida mesmo, e é claro que não dá pra escapar muito das obviedades, pelo menos eu não vou, vou destacar que a faixa 1, né, apenas um rapaz latino-americano clássico absoluto do Belchior, talvez o maior clássico dele, né, a faixa 3, como nossos pais, né, que ficou, que se consagrou ainda mais na voz da Alice Regina, né, mas eu acho também a interpretação do Belchior espetacular, no lado B aqui, eu destaco alucinação, que curiosamente eu descobri, eu conheci a faixa através do Engenheiros do Havaí, né, o Engenheiros gravou ela no álbum Minuano, só que depois que eu fui descobrir isso, o Gessinger cortou algumas partes da letra, né, e eu custei a me acostumar com a original, né, porque como eu conheci a versão dos Engenheiros, e não é exatamente uma cover, né, eu acho que é uma versão mesmo, eu não gostava muito da original quando eu conheci a original, claro que hoje é diferente, até porque a letra aqui, ela tá completa e também toca na ferida, né, que ele tá interessado nas coisas reais, né, em amar e mudar as coisas, enfim, clássico absoluto, e outro clássico absoluto, no lado B aqui, né, a terceira, do lado B, Apalo Seco, né, que eu já mencionei, questão de cortar a carne, né, de cantar desesperadamente, né, então, o Belchior, eu nem sei como é que isso aqui conseguiu passar pela censura, sabe, se é que não teve alguns cortes aqui, porque ele realmente foi foi pro pau aqui, né, ele dá o recado dele e de uma forma absolutamente genial, sem dúvida nenhuma, um dos maiores álbuns da música popular brasileira, alucinação do inesquecível Belchior. Então, é só isso tudo, pessoal, agradeço aí pela paciência, coloquem aí nos comentários, fiquem à vontade pra cornetar, coloquem aí qual é o seu top 5, top 5, top 10, né, dos álbuns de 1976, às vezes tem algum que eu não conheço aqui, venha até entrar, faço depois uma errata aqui, e muito obrigado, viva Bob Dylan, viva David Bowie, viva Raul Seixas, viva Chico Buarque, viva Belchior, só gênio, tudo de bom, se cuidem, valeu. E aí